A Federação Paranaense de Futebol encaminhou um profissional para uma nova vistoria no estádio Os Pioneiros. Na sexta-feira à tarde, o secretário de Esportes, Alexandre Zocchi, e o presidente do Azul Espato Branco, Robson Ramos, acompanharam os trabalhos. Foram vistoriadas as arquibancadas móveis, que aumentam a capacidade de público para 5.800 torcedores, e também a estrutura já existente. Os laudos do Corpo de Bombeiros já haviam sido repassados à federação. Após a vistoria presencial, a expectativa era receber um parecer na segunda-feira. Porém, a federação liberou a estrutura ainda na sexta-feira à tarde. Esperamos poder contar com a casa cheia e realmente poder usufruir dessa linda estrutura que foi feita. Acho que não só o clube, mas a cidade, principalmente a cidade, a região do Pato Branco merece uma estrutura dessa. Esperamos poder usufruir dela. O espaço fica liberado para o jogo do Azul e diante do Coritiba, marcado para terça-feira, dia 1º de março, às 19h. A venda dos ingressos já foi liberada. Para as arquibancadas móveis, valor de R$ 20,00. Nas arquibancadas cobertas, R$ 30,00. E nas cadeiras, R$ 50,00. Os jogos da federação têm regulamento que o valor mínimo é R$ 20,00. Então, a gente não pode fazer menos que R$ 20,00. Na Copa do Brasil, a primeira fase tinha essa ênfase de fazer R$ 10,00. E aí a gente vai ver agora a segunda fase. Se tiver a possibilidade, a gente vai atender e vai fazer R$ 10,00. Mas o valor não depende só do Azul. Então, deixar claro aqui que não é o Azul que define o valor, e sim o que vem do órgão competente, que é, no caso, a confederação ou a federação. A federação liberou 70% dessa capacidade para o primeiro jogo. Há uma expectativa agora para a liberação do espaço visando a segunda fase da Copa do Brasil. O Azulis aguarda um posicionamento da CBF. A gente já tinha feito a solicitação junto a eles. Eles teriam liberado, prontamente liberado, por imagem, por tudo que a gente passou, pela documentação que a gente passou. Porém, de última hora, tem um artigo lá na competição da Copa do Brasil que, para aumento de capacidade, deveria ser comunicado 30 dias antes à confederação brasileira, que é a CBF. E aí, a gente acatou. A CBF solicitou a intervenção para não utilização. E nós, nos restou a acatar. E agora é esperar que terça-feira a gente use pela federação. E depois, na sequência, a CBF se pronuncia e que tenhamos também público na Copa do Brasil. E depois, na sequência, a CBF se pronuncia e que tenhamos também.